Marcos capítulo 10 versículo 46, acharam? Está escrito o seguinte ó, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Vamos pegar a parte final do versículo, que é o que nos interessa, Bartimeu o cego, olha a definição dele, quem é esta pessoa? Bartimeu o cego, filho de Timeu, quer dizer que a biografia dele aumenta, mas é até uma redundância, porque a palavra bar em hebraico significa filho, então o nome dele Bartimeu na verdade não era um nome, era simplesmente uma designação de que ele era filho do Timeu, mas olha que redundância interessante, Bartimeu o cego, para mim já bastaria para identificar o homem, ó Bartimeu o cego, se tivessem outros Bartimeus não eram cegos, mas o evangelho frisa, Bartimeu o cego, filho de Timeu, é como se estivesse escrito de novo Bartimeu, porque Bartimeu, porque Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, amém? Eu sei que você já conhece muito essa passagem, ela é famosa demais, porém Deus vai te entregar uma coisa nova agora, amém? esse detalhe, de que o cego era filho de Timeu, e se repete duas vezes isso, Bartimeu o cego, filho de Timeu, é como se dissesse Bartimeu o cego, Bartimeu, já expliquei que Bartimeu, significa então, que o Timeu, o pai do cego, era uma pessoa que servia de referência, ó aquele lá é o filho de Timeu, ah do Timeu é? todo mundo sabia quem era o Timeu, nós não sabíamos, mas pesquisando as fontes históricas, não no evangelho, mas os livros da história judaica, a gente vai encontrar que o historiador Flávio José, dá umas pinceladas sobre esse Timeu famoso, o pai do cego, o pai do cego era famoso, aquele é o cego, filho do Timeu, ah é mesmo, coitado né, coitado desse cego, a história era impressionante, porque esse Timeu, o pai do cego, ele era um general do exército de Israel, e ele servia na cidade de Betel, a palavra Betel, em hebraico, significa casa de Deus, Bet é casa, El é Deus, então Betel, casa de Deus, e esse general Timeu, servia o exército de Israel, lá em Betel, mas aí Roma, começou a conquistar todo o Oriente Médio, e conquistou também a Palestina, conquistou também a Judéia, conquistou Israel, e esse general, que era judeu, o Timeu, ele se aposentou, e lá em Betel, se tornou um homem próspero, rico, quer dizer que, o cego, o cego Timeu, o filho do general, era de uma família rica, olha a história, mas o Timeu, quando viu o exército de Roma, saqueando Israel, ele ficou muito revoltado, porque Roma, além de tudo, confiscou as suas propriedades, o seu comércio, a sua riqueza, caçou a aposentadoria do general Timeu, e ele ficou sem renda, como o general Timeu tinha muita experiência militar e de guerra, ele pensou, eu vou organizar uma resistência contra Roma, e ele então, começa a recrutar, homens judeus, para lutarem contra os invasores romanos, e ele é um líder, ele é um general, ele sabe como organizar ataques, como enfrentar batalhas, e ele começa a dar muito trabalho para o exército romano, o exército romano, quer capturar o general Timeu, de qualquer maneira, e o Timeu é revoltado, porque ele era aposentado, ganhava bem, tinha um comércio próspero, tinha uma bela casa, e Roma tomou tudo dele, ele não se conformava com isso, nem você se conformaria, que alguém roubasse tudo o que você tem, o que você conquistou na vida, com trabalho, sacrifício, com luta, não é, você trabalhou a vida toda, aí vem gente de fora, olha só, e toma o que é seu, e fica por isso mesmo? Claro que não, o general Timeu não se conformou, e resolveu declarar guerra para Roma, e ele fez uma guerra particular, e conseguia provocar muitas baixas no exército romano, até que, finalmente, o exército romano consegue capturar o general Timeu, e pega a família dele, que no caso tinha esse filho, que nós não sabemos o nome dele, só sabemos que era filho de Timeu, o exército romano, então, para dar uma lição nos revoltosos, e para mostrar para Israel, o que acontece com quem se atreve a desafiar o poder romano, o exército romano crucifica o general Timeu, e deixa ele exposto, para que todos os revoltosos se acovardem, Roma disse, não adianta, pode ser um general, pode ser quem for, Roma vai vencer, e olha o que acontece com os vencidos, aí crucificaram o general judeu Timeu, morreu, morte horrível, e Roma, não satisfeita, pega o filho do Timeu, e o cega, não se sabe de que maneira o cegou, se foi com um ferro em brasa, se foi com uma faca, um punhal, mas eles cegam o filho do general Timeu, e ele fica na miséria, o filho de Timeu, vai ter que mendigar, para comer alguma coisa, pedir uma esmola, para poder sobreviver, e aquele cego mendigando, era um exemplo vivo, que Roma queria que todos vissem, para que ninguém se atrevesse a desafiar o poder de César, então, Bartimeu, é um coitado, e o que é mais triste na história, é que o evangelho de Marcos, assim como o de Lucas e João, foram escritos originalmente em grego, e quando eles foram vertidos para o grego, não é? Da língua aramaica para o grego, o nome foi traduzido como Timaios, que em grego significa muito estimado, porque o general Timeu, era muito estimado, mas até isso foi tirado, olha só, tudo foi tirado, tudo foi roubado, do general Timeu, e da sua descendência, e detalhe, quando você lê a palavra de Deus, Deus diz assim, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador, e pelo destruidor, ou seja, o migrador, na lavoura, era um gafanhoto que vinha de fora, para comer aquilo, que as pessoas queriam colher, que estavam aguardando ansiosamente, Roma, e o exército romano, foi como um migrador, que entrou em Israel, para roubar, aquilo que o povo tinha, e o general Timeu, não querendo ser roubado, resistiu o que pôde, mas por fim, roubaram até a sua própria vida, e roubaram a visão do seu filho, que passou a ser cego, e Timeu que era muito estimado, agora se tornou um exemplo de vergonha, quando alguém falava, Timeu, ou Bartimeu, filho de Timeu, era motivo de preocupação, porque, aquele mendigo cego, era uma divertência, do exército romano, para que as pessoas, temessem César, para que as pessoas, se conformassem, com o prejuízo, essa é a história, segundo, os historiadores hebreus, é bem possível, que tudo isso, seja real, são fontes extras bíblicas, mas é bem possível, que sim, porque, a repetição, do nome, de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, ah, do Timeu, ah, aquele nome, que antes significava, muito estimado, agora significa, muita vergonha, ou seja, roubaram, até o nome, está pegando a coisa, o que acontece, nos dias atuais, Roma, não está dominando, o mundo, nem qualquer outro, exército inimigo, aparentemente, somos, um povo livre, mas a palavra de Deus, declara, que nós somos, um povo roubado, e saqueado, todos estamos, colocados, por presos, encarcerados, em casas, estamos servindo, de despojo, quer dizer, estamos sendo saqueados, estamos sendo despojados, despojados, de tudo, ó, despojados, da saúde, despojados, do emprego, despojados, da casa própria, despojados, do automóvel, despojados, da honra, despojados, até do nome, com a crise, que está hoje, no nosso país, e no mundo, as pessoas, estão perdendo, até a honra, perdendo a paz, perdendo a alegria, de viver, perdendo a família, pessoas, estão se entregando, para a destruição, porque, resolveram, se conformar, com a tragédia, pessoas, se entregaram, para o álcool, para as drogas, para o jogo, tem gente, que está gastando, muito dinheiro, com o jogo, pensando assim, se eu ganhar na loteria, tudo se resolve, e a pessoa, fica só jogando, é jogo do bicho, é jogo da loteria, é tudo, quanto é jogo, a pessoa entra, jogo de cartas, para ver, se consegue, dar a volta por cima, e cada vez, vai perdendo mais, então, o migrador, veio, e causou, essa crise, claro, alguém pode dizer, ah, mas é esse vírus, aí, que veio da China, é, veio de fora, é um migrador, sim, mas, o que está, por detrás, da questão, da crise, dessa miséria, toda, uma crise espiritual, onde, Deus diz assim, esse é um povo roubado, e saqueado, e ninguém diz, restitui, o que falta, é o povo, dizer, não ficar pensando, dizer, restitui, não ficar torcendo, para as coisas melhorarem, ah, tomara que chega logo, essa vacina, tomara que tudo, volte logo ao normal, tomara que a economia, recupere rapidamente, tomara que a gente, consiga viver, como era antes, mas, se você não se lembra, antes da pandemia, já havia a crise, o povo, já estava sendo roubado, e saqueado, qual é o segredo, que Deus revelou, que o povo, precisa dizer, restitui, então, diga, restitui, restitui, diga com fé, restitui, restitui, agora, diga, dando uma ordem, restitui, restitui, ou seja, devolve, fala bem forte, devolve, era o que o general, Timão queria, ele queria de volta, a aposentadoria de general, ele queria de volta, a casa própria, que ele tinha, ele queria de volta, as propriedades, ele queria de volta, o comércio, mas, ao invés dele ir pelo lado bíblico, buscando uma solução espiritual, ele foi pelo lado violento, e acabou perdendo a própria vida, porque ele quis resolver o problema, com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade, então, essa é, segundo Flávio José, segundo os historiadores hebreus, a história desse cego, perdeu tudo, até o nome estimado, pastor João Ribe, meu nome está negativado, eu estou protestado, meu carro está com uma ordem de busca e apreensão, eu já recebi, uma notificação de despejo, eu estou perdendo tudo, ah, eu já recebi um aviso prévio, que vou ser mandado embora, ou já recebi o aviso prévio, olha só, Bartimeu perdeu tudo, o filho de Timeu não tem nada, olha como terminou a vida dele, ele estava sentado, junto ao caminho, mendigando, parecia que a vida dele seria assim, até o dia da sua morte, até o dia que aquele mendigo cego morresse, passar o resto dos seus dias, junto ao caminho, dependendo das migalhas, que alguém pudesse lançar sobre ele, e ele estava ali, junto ao caminho, agora acompanhe comigo, o versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando o cego, à beira do caminho, escutou o ruído daquela grande multidão que passava, ele ficou curioso, e perguntou, o que está acontecendo? Não é uma tropa romana, porque não está marchando, eu estou escutando um alarido muito alto, uma grande multidão, o que está acontecendo? Alguém me fale o que está acontecendo? E alguém disse para aquele mendigo cego, é Jesus de Nazaré que está passando, essa é a solução do problema minha gente, o cego está à beira do caminho, muita gente está só à beira do caminho, não entra nunca no caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a pessoa só fica à beira do caminho, à beira do caminho, você só vai mendigar, você vai desejar as coisas, e vai receber migalhas, o cego pergunta, o que está acontecendo? Alguém me diga por favor? Ah, é Jesus de Nazaré que está passando, aí nasceu a esperança no coração dele, posso dizer uma coisa para todos aqui, e para quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, você não está ouvindo ruído no mundo espiritual, mas aqui tem um exército de anjos de Deus, e Jesus está no nosso meio, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles, se a gente ficar à beira do caminho, vamos ficar apenas mendigando, e recebendo migalhas, quando disseram para o cego que mendigava, é Jesus de Nazaré, ele se animou na hora, você que entrou aqui hoje, tão abatido, abatida, se anime em nome de Jesus, você pode não estar vendo, preste atenção, o cego estava vendo alguma coisa? O cego viu Jesus? Você está vendo Jesus aqui? Mas eu vou te falar, Jesus está presente no nosso meio, você não está vendo, como aquele cego também não via, mas Jesus está aqui, ô glória! E olha um detalhe impressionante nessa palavra, o cego, filho de Timeu, recebeu a informação que era Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Nazaré, Nazaré era uma cidade minúscula, paupérrima, aliás, chamar Nazaré naquela época de cidade, era exagerar, porque na verdade, era mais uma aldeia, com poucas residências, era um lugar paupérrimo, de gente semanalfabeta, de pessoas, que não tinham futuro, e que não tinham qualquer tipo de projeção, nunca em Nazaré, tinha vivido, e saído alguém, que fosse muito importante, a não ser o profeta Jeremias, mas, quando, foram apresentar Jesus, para o Natanael, falaram assim, ó, nós achamos o Messias, Jesus e Nazaré, o que que o Natanael falou? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, olha a má fama que tinha Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, quando deram a informação, para aquele cego que mendigava, o filho de Timeu, é Jesus de Nazaré que está passando, e no Evangelho de Lucas se confirma isso, no capítulo 18, versículo 37, a informação é confirmada, eles explicam, para o cego, é Jesus de Nazaré que está passando, a referência é Nazaré, Jesus de Nazaré, o Bartimeu, poderia dizer assim, ah, de Nazaré, pensei que era alguém mais importante, de Nazaré, de Nazaré, nunca havia nada de bom, ele podia, naquele momento, ter a sua fé abalada, mas, ele era cego, apenas fisicamente, aquele mendigo, não era cego espiritualmente, ele devia ter, uma vida íntima com Deus, vida de oração, porque ele como mendigo, e como cego, o que que iria fazer da vida? Pensamento o tempo todo em Deus, então, ele recebe uma revelação, e ao invés dele chamar, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, o que é que ele responde? olha o que ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não diz, Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele teve o discernimento, que Jesus de Nazaré, era muito pouco, de Nazaré, não, ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o rei dos reis, ele é o rei prometido, ele é o rei eterno, o rei cujo reino, nunca mais terá fim, é o rei aguardado, eu estou esperando por ele, então ele clama bem alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e começa a gritar, cada vez mais alto, e a multidão fica incomodada, cala a boca cego, cala a boca, a palavra diz aqui, olha que coisa linda, no versículo 48, e muitos o repreendiam, para que se calasse, muitas, muitos, muita gente dizendo, cala a boca, cale-se, mas ele clamava, cada vez mais, atenção, clamava, cada vez mais, nunca faltarão, pessoas, para mandar você calar a boca, para dizer para você, é inútil, ficar gritando, orando, buscando, a Deus, é inútil, ir para a igreja, é inútil, clamar, orar a meia noite, para que? orar de madrugada, para que? isso é inútil, não perca seu tempo, não, não faltarão pessoas, para te desmotivarem, para te podarem, para te cortarem, ó, o migrador, o cortador agora, está pegando a coisa, o migrador, foi o exército romano, que veio de fora, e tomou tudo, da família, de Timeu, e agora, quem está agindo, é o cortador, cala a boca, para de clamar, estão cortando ele, que que Deus falou, e restituir-vos-ei, os anos que foram consumidos, pelo migrador, pelo cortador, pelo devorador, e pelo destruidor, agora é o cortador, tentando, impedir, a oração, daquele sofredor, que o migrador, já tinha tirado tudo dele, até o bom nome, até a estima, do seu nome, mas ele insiste, diga, não importa o que aconteça, eu não vou desistir, não importa, quantos, se levantem, para me mandar, calar a boca, eu vou continuar, clamando ao Deus Todo Poderoso, tanto na igreja, como a beira do caminho, como no caminho, como na minha casa, como a distância, eu não estou vendo, mas ninguém, vai conseguir, abafar o meu grito, meu Deus, me ouve, meu Deus, e Bartimeu, gritou tanto, apesar, de mandarem, lhe calar a boca, que ele, chamou a atenção, de Deus, chamou a atenção, do Senhor, versículo 49, diz assim, e Jesus, parando, parando, já pensou, você interromper Deus, eu imagino, que Deus, deve ser, o culpado demais, se você é o culpado, imagina Deus, Deus, deve ter, coisas, importantíssimas, neste exato momento, mas, quando você, clama com fé, quando você, insiste em clamar, Deus, para o que está, fazendo, e presta atenção, no teu clamor, ele grita, e Jesus, diz, ué, quem está gritando aí, ué, diga não Jesus, é um ceguinho, é o, filho do timeu, Jesus, parando, disse, que o chamassem, e chamaram, o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele, te chama, posso fazer, esse papel, com você agora, ó, ele estava, assentado, disseram, tem bom ânimo, se anima, tá, se anima, levanta-te, levanta só um minutinho, eu quero que você receba a palavra viva, levanta-te, fala, eu sou como ele, eu sou um sofredor, tanto quanto ele, ó, levanta-te, que ele, te chama, é muito privilégio, hein, é muito privilégio, eu vou dizer uma coisa, você tem clamado, 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 e Deus ouviu o teu clamor, amor, ele te trouxe aqui, e agora, olha a boa notícia, com muita honra, o rei dos reis, está te chamando, e quando ele te chama, é para fazer o que você quiser, ó, tem bom ânimo, levanta-te, que ele, ele te chama, e ele lançando de si, a sua capa, porque os mendigos, naquela época, usavam uma capa, sobre o ombro, é como se fosse, uma licença, para mendigar, ele joga a capa, é como se ele, dissesse, numa fé íntima, numa fé pessoal, numa fé particular, eu não vou mais, precisar, dessa capa, para mendigar, eu não vou mais, ficar, à beira do caminho, e ele lançando de si, a sua capa, ele jogou a capa, porquê? Porque ele tinha certeza, que Jesus, o estava chamando, para mudar, a sua história, Jesus, te chamou aqui hoje, e ele já está mudando, a tua história, tenha bom ânimo, se anima, ele te chamou, ele te chamou, pelo nome, ele ouviu o teu clamor, ele te chamou, e ele te ama, hoje, ele vai mudar, a tua história, hoje você, não está na frente, de algum, homem qualquer, você não está vendo, ó, o cego, via Jesus, hein minha gente, ele te chama, o cego, estava vendo Jesus, você está vendo Jesus, fala sério, você está vendo Jesus, passou, não tem nenhum crucifixo, nessa igreja, para eu olhar, não tem mesmo, não tem nem, uma cruz vazia aqui, você não está vendo Jesus, né, você está que nem o cego, Bartimeu, mas tenha bom ânimo, ele te chamou, você está na presença, do rei dos reis, aquele que tem todo o poder, nos céus e na terra, aquele, o único, que pode transformar, a tua vida, que pode recuperar, o teu passado, que pode fazer, com que as coisas, horríveis, que te aconteceram, sejam totalmente, revertidas, tenha bom ânimo, olha para mim, tenha bom ânimo, a tua vida, vai mudar, a partir de hoje, a tua vida, vai mudar, a partir de agora, aí, levantou-se, e foi ter com Jesus, daqui a pouco, eu vou perguntar, se você quer entregar, a tua vida, para Jesus, e foi ter com Jesus, ele foi ter com a pessoa, que pode mudar, a sua história, e que pode restituir, o seu passado, e que pode restituir, a sua visão, que pode restituir, as suas perdas, que pode restituir, um bom nome, um nome estimado, aí, ele vai ter com Jesus, a coisa começa assim, viu, vai ter com Jesus, e aí, amados, pode sentar agora, pode sentar, e Jesus, falando, disse-lhe, que queres, que te faça, amados, quem aqui, acredita, que Deus, é onisciente, levante a mão, onisciente, quer dizer, sabe de tudo, não é, sabe de todas as coisas, você está com a palavra de Deus, aí, vá comigo, no salmo, de número, 139, olha aqui, vou ler, quatro versículos, do primeiro, até o quatro, olha o que o salmista, Davi, e Jesus, foi chamado, por Bartimeu, de filho de Davi, olha o que salmista, Davi, escreveu, neste salmo, Senhor, tu me sondaste, e me conheces, tu conheces, o meu assentar, e o meu levantar, de longe, entendes, o meu pensamento, quem acredita, que Deus, de longe, entende, o seu pensamento, cercas, o meu andar, e o meu deitar, e conheces, todos os meus caminhos, quem acredita, que Deus conhece, toda a sua história, todo o seu passado, toda a sua vida, conhece, sem que haja, uma palavra, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces, o salmista, está admirado, eu nem falei ainda, a palavra, nem chegou, na minha língua, eu nem disse, ainda, e ele sabe, tudo o que eu vou dizer, quem acredita nisso, ele sonda, o teu coração, ele conhece, os teus pensamentos, e antes que a palavra, chegue na tua língua, ó, partindo do cérebro, antes dela chegar, na tua língua, Deus, a conhece, quem acredita nisso, levante a mão, quem aqui acredita, que Jesus é Deus, levante a mão, pastor João Ribe, eu tenho dúvidas, porque, olha, Deus, é um, Jesus é o filho, o Espírito Santo, é outro, então, Jesus é menor, do que Deus, porque ele é filho, o outro é o pai, mas, eu pergunto, mais uma vez, eu gosto de fazer, essa pergunta, o filho, do macaco, é? vamos lá, o filho do macaco, é? macaco, o filho do ser humano, é? ser humano, o filho de Deus, é? resolvida a questão, pronto, e o nome, Jesus, original em hebraico, é Yeshua, que quer dizer, Deus salva, ou Deus salvador, ó, ele tem, o nome de Deus, ele carrega, o título dele, o Deus salvador, o Deus que salva, então, Jesus é Deus, e ele, conhece, o nosso coração, conhece, o nosso pensamento, e antes que a palavra, chegue na nossa língua, eis que tudo, ó Senhor, conheces, quem acredita nisso, levante a mão, quando, Jesus disse, me tragam, esse cego aqui, e o cego, foi ter com Jesus, quando o cego, foi ter com Jesus, sendo Jesus, quem ele é, ele já sabia, da história, do Bartimeu, do filho de Timeu, sabia ou não sabia? Sabia, sabia de toda a tragédia, sabia inclusive, que ele era cego, porque isto era visível, o cego, não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo o cego, você não está vendo Jesus, mas Jesus está te vendo, amém? E ele conhece a tua vida, conhece o teu coração, conhece o teu pensamento, ele sabe de tudo, quando Bartimeu, ficou na presença de Jesus, Jesus já sabia de tudo, da vida dele, porque Jesus, é Yeshua, o Deus salvador, e mesmo assim, olha a pergunta, no versículo 51, e Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? porquê? que queres que te faça? pensa um pouco, eu acho essa pergunta até desnecessária, eu não sou Yeshua, não sou Deus, eu não sou profeta, eu não sou nada, mas eu sei, que esse cego, quer ser curado, é ou não é? lógico, está na cara, ele é cego, porquê então, que Jesus, sabendo tudo da vida dele, sabendo do seu pensamento, do desejo do seu coração, conhecendo a tragédia familiar, conhecendo o seu passado, porquê Jesus, não curou imediatamente o cego? porquê a pergunta? porquê a pergunta? e ele faz essa pergunta, inclusive o registro está nos demais evangelhos, que queres que eu te faça? olha a pergunta, uma pergunta, que eu acho, desnecessária, de tão óbvia, é óbvia demais, que queres, que te faça? porque, até então, aquilo, era um desejo íntimo, que estava guardado, no coração do cego, o que você acha, que o cego queria? ver, isso estava no coração dele, Jesus está mostrando, que não basta o desejo, estar dentro da gente, guardado, escondido, oculto, esse desejo, tem que se manifestar, e se materializar, através da palavra, quem está pegando, diga amém, o que você quer de Deus, você tem que falar, mesmo que pareça óbvio, todo mundo está sabendo, que você está com câncer, o que é que você quer, no teu coração, você quer a cura do teu câncer, mas você tem que colocar isso para fora, você tem que falar isso para Deus, Ele sabe que você quer, a cura do seu câncer, mas você tem que falar, eu quero a cura do meu câncer, ah, Deus sabe que eu estou desempregado, Deus sabe o que eu preciso, essa é a causa, pela qual, a maior parte das pessoas, nunca recebem, elas nunca recebem, o que estão precisando, porque elas vão orar, e dizem assim, meu Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, não é? O Senhor sabe o que eu estou precisando, não é? O Senhor sabe de tudo, não é meu Deus? a maior parte das pessoas ora assim, ah, meu Deus, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe de tudo, e a pessoa não pede claramente, Jesus está obrigando, este cego, que é um mendigo, que é um infeliz, que perdeu tudo, e que não tem futuro, Jesus está obrigando ele, a pedir, obrigando a falar, você tem que falar para Deus, o que é que você quer, falar claramente, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe o que é, como Jesus sabia, o que esse cego queria, mas é você que provoca o milagre, quando você abre a boca e fala, você provoca o milagre, o que Jesus perguntou, o que queres que te faça? e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, que eu tenha vista, porque você não falou antes, porque você já não falou antes, ao invés de ficar lá, à beira do caminho, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha gente, ficar pedindo para Deus ter misericórdia, é uma coisa totalmente desnecessária, a gente só pode pedir para Deus ter misericórdia, quando nós somos uns pecadores, e precisamos, muito, muito, do perdão do Senhor, aí podemos dizer, Senhor tenha misericórdia, agora, Senhor tenha misericórdia, Deus é misericordioso, por essência, é o mesmo que você dizer assim, meu Deus, por favor, eu quero pedir uma grande coisa, para o Senhor agora, faça com que a terra gire, a terra já está girando, a terra está se movendo, sem que você peça, pedir para Deus ter misericórdia, é uma coisa, praticamente, inútil, porque Deus é misericordioso, o tempo todo, Deus se compadece, de todos os que sofrem, de todos os que precisam, mas, Ele quer que você diga claramente, o que queres que eu te faça, por isso, que a gente, na paz e vida, entrega um pedido de oração, para obrigar você, a escrever, o que você quer que o Senhor te faça, é por isso, que todo final de ano, a gente entrega para as pessoas, um projeto de vida, o que é que você quer, que Deus te faça, tanto no final do ano, que está terminando, como no novo ano, que está para começar, ou já está começando, a gente, provoca você, a pedir, com clareza, não adianta você, ficar dizendo, ah Senhor, tenha misericórdia de mim, oh Deus, o Senhor sabe o que eu preciso, Ele sabe, o que você precisa, e Ele sabe, o que todo mundo, nesse planeta, está precisando, neste exato momento, Deus olhando para a terra, Ele sabe, o que todo mundo, está precisando, sabe ou não sabe, Deus olhando, para todas as pessoas, que estão aqui, nesta igreja, Ele sabe, o que cada pessoa, está precisando, sabe ou não sabe, as pessoas, que estão assistindo, pela TV, ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com, barra João Ribe, Deus sabe, o que você está precisando, claro que Ele sabe, Deus sabe, o que todo mundo, está precisando, então a minha pergunta é, por que que Ele não faz, já que Ele sabe, o que todo mundo, está precisando, por que que Ele, não sai fazendo, para todo mundo, o que cada pessoa, está precisando, é porque Deus, não faz, para quem precisa, Deus faz, para quem, pede, tomou nota disso, o mundo inteiro, está precisando, nesse exato momento, bilhões de pessoas, no planeta inteiro, estão precisando, de algum tipo, de socorro de Deus, por que que Deus, não faz, por que Deus, não faz, para quem precisa, Deus faz, para quem pede, o que queres, que eu te faça, está pegando, o segredo, o que queres, que eu te faça, por mais óbvia, que seja a resposta, ela tem que ser dita, com clareza, o pedido, tem que ser feito, no caso, de Bartimeu, mestre, que eu tenha vista, liberou a palavra, pediu, com clareza, o que é, que queres, que eu te faça, e ele pediu, com clareza, versículo, 52, e Jesus, lhe disse, vai, a tua fé, te salvou, e logo, viu, e seguiu, a Jesus, pelo caminho, reparou, que o milagre, não aconteceu, enquanto, Bartimeu, não falou, percebeu, esse detalhe, o milagre, só aconteceu, quando ele falou, quando ele pediu, com clareza, isso quer dizer, o que, que ele provocou, o milagre, ao liberar a palavra, e tanto é verdade, que Jesus disse, vê, a tua fé, te salvou, foi na hora, que ele falou, que o milagre, aconteceu, é na hora, que você fala, que o milagre, acontece, do jeito, que você pede, é como acontece, vá comigo, por favor, no evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, quando Jesus, fez o sermão da montanha, e ele estava, revelando os segredos, de oração, aqui, Jesus disse assim, na pregação dele, pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abrir-se-vos-á, porque, aquele que pede, e outras traduções, dizem, qualquer que pede, eu gosto, dessa outra tradução, qualquer que pede, mas aquele, também é bom, mas, o qualquer que pede, mostra, que pode ser, qualquer pessoa, pedindo, não precisa ser, um iluminado, não precisa ser, um profeta, não precisa ser, uma pessoa especial, um paranormal, ó, porque, qualquer que pede, qualquer que pede, recebe, recebe, quem pede, acabei de te falar, tem muita gente, no mundo, hoje, precisando, mas Deus não faz, para quem precisa, Deus faz, para quem? olha aqui, porque, aquele que pede, recebe, Deus faz, para quem pede, aquele, e qualquer que pede, recebe, e o que busca, encontra, esse busca, minha gente, esse busca, é importante, porque as pessoas, se acomodaram, elas escrevem, um pedido de oração, chamam o pastor, vem aqui, pastor Alessandro, eu escrevi aqui, o que eu estou precisando, tchau, um abraço, ele, ele vai buscar, a Deus, por mim, é ele, que está precisando, ou sou eu, que estou precisando, eu que pedi, eu fiz a primeira parte, mas, na hora de buscar, eu mando ele buscar, pastor, ora por mim, tá, tchau, pastor, não esquece de orar por mim, e aí pastor, está orando por mim, e você não busca, você não busca, ó, quem busca, encontra, e ao que bate, bater é insistir, quando você vai bater, numa porta, a campainha da minha casa, está quebrada, é difícil, a gente, saber que tem alguém, chamando, porque a campainha quebrou, ainda não arrumamos, eu, vejo que a pessoa, quer ser atendida, porque, ela bate tanto, ela bate tanto, ela insiste tanto, que até os meus cachorros, vão atender a porta, porque, quem bate, se abre, é insistir, o que o Bartimeu fez, veio lá o cortador, cala a boca, cala a boca, o que ele fez, continuou, insistindo, clamando, mais ainda, continuou, batendo, quem está entendendo, levante a mão, ele continuou, batendo, Jesus, filho de Davi, e olha o detalhe, ele não chamou, Jesus de Nazaré, porque, Jesus de Nazaré, é o Jesus, natural, o Jesus, filho de Davi, é o Jesus, sobrenatural, quem está aqui, não é Jesus de Nazaré, quem está aqui, é o Jesus, sobrenatural, aquele que tem, todo o poder, no céu, e na terra, e que disse, estas palavras, e garantiu, podem passar, o céu, e a terra, mas as minhas palavras, nunca hão de passar, toda a igreja, fique de pé, por favor, veja aqui, o detalhe agora, ah, ele quer, uma benção minha, ele não pode ficar de longe não, pedindo, clamando, traga ele aqui, e ele, foi ter com Jesus, ele se levantou, e foi ter com Jesus, e levantando-se, foi ter com Jesus, você agora, é como aquele cego, você não está vendo, Jesus aqui, mas eu estou te dizendo, que Jesus está aqui, ele está aqui, e eu te digo, que não é o Jesus de Nazaré, não é o Jesus natural, quem está aqui, é o Jesus sobrenatural, aquele que foi crucificado, e morreu na sexta-feira, à tarde, e na mesma sexta-feira, ele foi sepultado, esse Jesus sobrenatural, ficou com o seu cadáver, cadáver, sem sangue, no restante daquela sexta-feira, no sábado o dia inteiro, mas no domingo, pela manhã, um grande terremoto, anunciou, que Jesus ressuscitou, e venceu a morte, eu estou te dizendo, que está aqui, não Jesus de Nazaré, mas o Jesus, que recebeu, todo o poder, no céu e na terra, aquele que disse, eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos, as chaves da morte, e do inferno, é esse Jesus, que está aqui, você não está vendo, mas é ele, que está aqui, onde estiverem, dois ou três, reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles, é ele, que está aqui, e Jesus, está dizendo, vem ter comigo, vem ter comigo, qual é o teu problema, eu conheço tudo, mas eu quero que você me fale, Jesus, para começar, eu queria que o Senhor, perdoasse os meus pecados, e salvasse a minha alma, porque eu pequei demais, a primeira coisa, que eu quero que o Senhor faça, é me conceder o perdão, e a minha salvação, aí sabe o que Jesus vai dizer, pediu bem demais, o cego Bartimeu, ele pediu, a vista, e eu dei a vista, para ele, mas o que ele fez, depois que passou a enxergar, e seguia Jesus, pelo caminho, ele recebeu o milagre, mas ele seguia Jesus, você está entendendo isso, tem que seguir Jesus, não é procurar Jesus, só para receber o milagre, receber bênçãos, curas, libertações, prosperidade, vida vitoriosa, paz interior, alegria de viver, não é procurar Jesus, só para resolver o problema conjugal, o problema familiar, tudo bem, procuramos Jesus, porque precisamos, clamamos pelo nome dele, porque precisamos, aí ele te chama, quer que você diga claramente, o que deseja, o que queres que eu te faça, ele vai fazer, e aí o segredo, você vai seguir Jesus, pelo caminho, a tua fé te salvou, disse Jesus, por parte meu, ó, ele não apenas, teve a visão restituída, ele teve a alma salva, o que é mais importante, você, apenas enxergar, neste mundo, ou você ser salvo, Jesus dizia assim, eu vim a este mundo, para que aqueles que veem, e não vejam, e aqueles que são cegos, enxerguem, ele falou no sentido espiritual, Jesus te chamou, com esse propósito, porque você está enxergando, a tua fé, está te salvando, mas você tem que se apresentar, diante dele, e depois, logo viu, e seguiu a Jesus, pelo caminho, seguir a Jesus, eu não estou falando, de você seguir religião, não estou falando, de você seguir, uma denominação, não estou falando, de você seguir, um pastor, ou seguir, uma igreja, estou falando, de você seguir, Jesus, por toda a tua vida, seguir Jesus, pelo caminho, Jesus é o caminho, seguir neste caminho, até o fim, seguir Jesus, seguir as suas pegadas, até o fim, e enquanto você segue Jesus, ele vai restituindo, tudo aquilo que você perdeu, ele vai restituindo, saúde, libertação, alegria de viver, família, trabalho, negócios, prosperidade, tudo aquilo que você foi saqueado, e roubado, ele vai te restituindo, por quê? Porque ele mesmo disse, eu vim, para que todos, tenham vida, e a tenham, com abundância, não é para um e outro, ter abundância, eu vim, para que todos, tenham vida, e a tenham, com abundância, vida transbordante, vida onde não falta nada, onde você diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele é o meu pastor, porque eu sigo Jesus, pelo caminho, eu entreguei minha vida, para Jesus, o meu nome está escrito, no livro da vida, e eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, e isso está registrado, no céu, aí você tem vida, de verdade, vida abundante, vida transbordante, vida onde você, nunca, sentir a falta, de qualquer coisa, se aparecerem lutas, doenças, sofrimentos, fique tranquilo, fique tranquila, se vier o migrador, seja fiel a Deus, que ele vai repreender, o migrador, se vier o cortador, ele vai repreender, o cortador, ninguém vai cortar, nada da tua vida, não vai cortar, tua saúde, não vai cortar, teu emprego, não vai cortar, teu salário, não vai cortar, tua renda, não vai cortar, os teus anos de vida, o cortador, não terá poder, sobre a sua vida, se você seguir Jesus, pelo caminho, e for fiel a ele, nem o devorador, e nem o destruidor, porque ele vai repreender, todo isso, ele tem poder, para fazer isso, ele tem poder, para trazer, as tuas perdas, do passado, para o presente, e aquilo que você, estava esperando, só para o futuro, ele tem poder, para trazer, para hoje, para o presente, sabe porquê, que ele tem poder, sobre o passado, sabe porquê, que ele tem poder, sobre o futuro, sabe porquê, que ele tem poder, sobre o agora, porque ele disse, eu sou, o alfa, e o ômega, o princípio, e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, eu sou, o todo poderoso, esse todo poderoso, tem poder, para fazer, com que as perdas, do passado, retornem, em alta velocidade, na tua vida, e aquilo que você, esperava, quem sabe, um dia, ele traz, para hoje mesmo, e Jesus, parando, disse, que os chamassem, Jesus, parou agora, Jesus, parou agora, e Jesus, parando, disse, que os chamassem, é com você, e chamaram, e disseram, tem bom ânimo, levanta-te, que ele, que ele, te chama, é qualquer um, que está te chamando, não é um espírito, que está te chamando, não é uma divindade, que está te chamando, não é um anjo, que está te chamando, é o todo poderoso, olha a honra, olha que grande honra, o todo poderoso, te chama, tem de bom ânimo, daqui a pouco, nós vamos orar, Deus vai fazer um rebuliço, na tua vida, mas antes, ele está te chamando, antes, ele está te chamando, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, você achou, que ninguém ligava para você, não é? Você já foi tão desprezado, desprezada, já te humilharam tanto, não é? já te ignoraram tanto, é ou não é? Já passaram por cima de você, várias vezes, nem te notaram, mas Jesus não, olha a honra, o todo poderoso, te chama, então vou fazer a pergunta, é fácil você responder, quem aqui, ouvindo o chamado de Jesus, mesmo não vendo Jesus, quer recebê-lo, como o único, suficiente, exclusivo e eterno, Salvador, ergue a mão direita bem alta, e vem aqui para frente, eu vou te esperar de joelhos, e está vindo, vem, vem, vem para cá, você que quer entregar a vida para Jesus, tenha bom ânimo, ele te chama, vamos aplaudir ao Senhor Jesus, isso, vem, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, venha, sabe quem eu quero chamar? Os filhos pródigos, e as filas pródigas também, pessoas que já conhecem a palavra, mas se afastaram do caminho, ficaram à beira do caminho, ó, o Bartimeu estava à beira do caminho, mendigando, à beira do caminho, você só mendiga, volta para o caminho, entra de novo no caminho, vem filho pródigo, vem filha pródiga, e todos que estão sem igreja, todos que tinham se afastado, vem aqui para frente, oh glória, isso vem, vem, tua vida vai ser restituída, ele vai te dar vida, e vida com abundância, pastor João Ribe, sabe, eu tinha tudo, perdi tudo, perdi tudo, foram me tirando, me tirando as coisas, eu fui perdendo, sofri muitas perdas, mas agora eu quero estar na presença de Jesus, porque eu creio que ele é o Todo Poderoso, todos que sofreram perdas, pastor eu sofri perdas inclusive na minha fé, eu me abati, eu desanimei pastor, eu já não oro, eu já não busco a Deus, eu já não quero ir para a igreja, eu já não leio a palavra, eu já não oro de madrugada, eu já não jejuo mais, eu quero a restituição da minha vida espiritual, a alegria do primeiro amor, eu quero voltar para a minha casa hoje, com a minha fé transbordando, então vem aqui para frente, você que está sentindo necessidade, de aumentar a tua fé, de ter uma restituição na vida espiritual, vem para frente aqui também, vem para cá, o que queres que eu te faça? Ah, é isso que você quer? Vem falando Jesus, o que eu quero é isso, isso e isso, você que está de joelhos aqui na frente, todos que estão a distância, também entregando a vida para Jesus, ou voltando para Jesus, ou querendo mais fé, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, me trouxe fé, e eu quero pedir, claramente, em primeiro lugar, o perdão, dos meus pecados, e também, a minha salvação, eu quero pedir agora, que a minha alma, seja salva, e o meu nome escrito, no livro da vida, do Cordeiro, e eu te peço Senhor, traz de volta, tudo aquilo que eu perdi, tudo aquilo que me tiraram, traz de volta, e eu não estou aqui, por interesse, eu estou aqui, porque eu te amo, e eu sei, que o Senhor é vida, e tem vida abundante, vida transbordante, para me dar, e é esta vida, gloriosa, que eu vou viver, a partir de agora, então eu te peço, meu Deus, que assim seja feito, eu falo, claramente, que assim seja feito, e declaro, para todo o céu escutar, para esta igreja ouvir, e para o inferno tremer, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.